Salve guys, eu sou o Banzo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeozinho de Bluestar Defense 6, deixa eu arrumar essa câmera aqui um pouquinho, só... Nice! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, na verdade eu vou refazer um vídeozinho que eu fiz aqui há um tempo atrás, que é sobre as fazendas, tá? Eu vou dar a minha opinião, lembrando que é apenas a minha opinião, não é uma verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta, é apenas a minha opinião sobre qual fazenda é melhor, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona cada tier dessas aqui, tá? Central de Bananas, Simionomia e Bolsa de Valores Simios, tá? Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de dar um recadinho, não vai ter vídeo de boss essa semana pelo motivo de eu não conseguir, tá? Não consegui fazer o boss, não vou ver vídeo de novo pra fazer, não vou me estressar com esse jogo, já prometi pra mim mesmo que eu não vou me estressar mais com esse jogo e se eu tô fazendo alguma coisa que me estressa, eu logo paro de fazer, porque não faz sentido pra mim mais na minha cabeça, beleza? Então é isso, já vão me perdoando aí, na próxima semana aí, talvez aí se eles tirarem essa Merlin desse Vortex desse jogo, quem sabe, né? Porque já é a terceira semana seguida desse mesmo boss aqui, mano, até parece que não tem outro boss no jogo, né, velho? E claro, também gostaria de agradecer aos novos membros aqui do canal, desta vez tem novos membros aqui no canal, meus queridos. Tem aqui, ó, eu gostaria de agradecer ao... deixa eu ver aqui, mano, ó, tem uns membrinhos aqui, tá? Vamos lá. Yuri Carvalho, Ronaldo Canuto, Leô, Naô Stormi, João Victor Ferreira, Paulo César Dias, Vitor Falcão, Cauã Raymond, que é o King, Pietron, Enzin, Peter Galudo e Maffermed. Muito obrigado a todos vocês, valeu de coração pela força e pelo apoio que vocês estão dando aqui no canal. Lembrando que eu tô fazendo uma série de lives aqui, comecei hoje, inclusive, na data que eu tô gravando esse vídeo, comecei a gravar, comecei a fazer lives de Pokémon Omega Ruby, tá bem legal, a galera participou bastante lá. E lembrando que esses vods e os vídeos, né, que vão virar vods, vídeos, blá blá blá, estarão disponíveis somente pra membros. Então caso você não tenha acompanhado a live e quiser acompanhar, mano, vira membro aí porque me ajuda pra caramba. Mas, ah, mas você tá deixando só pra membros? Sim, porque é uma forma que eu tenho de agradecer e de recompensar quem vira membro aqui do canal, tá? A partir de R$2,99 só vai você clicar no botão seja membro. Entra também no Discord, discord.gg.buslight, beleza? Então vamos lá, mano. Deixa eu entrar aqui em uma, em um mapa qualquer só pra gente mostrar, eu vou mostrar, vou entrar nesse aqui mesmo só pra gente, só pra eu te mostrar quais são as tiers da fazenda e por que que eu gosto de cada uma, tá, mano? Vamos lá então. Primeiramente, mano, a gente tem três tiers de fazenda aqui. A gente tem aqui o central de bananas, a gente tem o simionomia e a gente tem o bolsa de valores simio, tá? Começando pelo tier de cima, mano, ele é de longe o que vai mais te dar dinheiro bruto, tá? Então o que vai mais te dar dinheiro bruto vai ser esse de cima aqui. Se você quer dinheiro brutão mesmo, vai nesse de cima, tá? Lembrando também que isso daqui é mais caro, por isso ele não é tão recomendado no começo do jogo, mano. Principalmente agora com essa onda de boss, boss blooms que tem no jogo, é mais recomendável você fazer um mercado primeiro porque ele é uma torre mais barata. Ele não te dá tanto dinheiro quanto plantação de bananas e institutos de pesquisas bananísticas, obviamente, mas ele é uma torre mais barata e no começo de jogo ele vai te dar mais gold, vai te dar mais dinheiro do que se for nas outras, tá? Nas outras, nas outros tiers aqui. Ele também tem um fato muito interessante, é que o instituto de pesquisas bananísticas ele cumbra, ele cumbra, ó, ele cumba com o central de bananas. Então se a gente colocar aqui, ó, o instituto de pesquisas bananísticas, você vai perceber que tem um ícone em cima do central de... um ícone em cima dele que é referente ao central de bananas. Ou seja, essa torre aqui está gerando mais dinheiro por conta da central de bananas, tá? E eu vou olhar pra vocês aqui direitinho qual que é esse valor, mano. Confirmando aqui pra vocês, faz gerar mais 25%, tá? Aumenta em 25% a geração de grana de todos os institutos de pesquisas bananísticas. Então, mais uma vez, se você quer dinheiro bruto, vai nesse caminho de cima que é sucesso. Vai sempre aqui com ele no bananas valiosas, tá? Nunca vá em resgate bananas, pode até fácil, porque isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. E bananas valiosas aumenta em 25% a mais por caixa. Caso você tenha aí o conhecimento símio ativado, tem um conhecimento símio aí que chama bananas mais valiosas, acho que é esse o nome, ele aumenta de 25% pra 30%, salvo engano, tá, mano? Vamos partir aqui pro segundo que eu quase não uso, mas que eu recomendei muito no último vídeo que eu fiz sobre isso. Que é a linha aqui do banco, do empréstimo do FMI, consequentemente do simionomia. Mano, eu praticamente não uso. Usava muito o banco, o macaco aqui, quando o banco tinha a função de depósito nele, mas tiraram aqui do banco e colocaram no empréstimo do FMI, que é, no caso, essa opção aqui de depósito. Então você pode depositar várias granas aqui, lembrando que tem um limite de 12.500, se eu não me engano é 10.000, 12.500, quando você tem o conhecimento símio, também tem um conhecimento símio referente a isso daí. É por isso que eu falo pra vocês, mano, foquem sempre em conhecimento símio, velho. Conhecimento símio ajuda pra caramba nesse jogo, principalmente nos bosses, tá? Então, aqui você também vai ter uma habilidade aqui pra pegar uma grana emprestada, que no caso vai ser 12.000, e você vai pagando ela ao decorrer dos rounds, tá? O simionomia, se eu não me engano, ele pega uma grana bem maior. Deixa eu só confirmar aqui qual que é a grana. Deixa eu zerar aqui, deixa eu reiniciar, porque aí fica mais fácil. Deixa eu confirmar qual que é a grana aqui, porque eu acho que eu nunca usei esse bagulho aqui, pra falar a verdade. 12.000, tá, mano? 12.000. Eu acho que nem precisa pagar, né? Pra quando você é muito grande pra errar. Eu acho que você só pega 12.000 com essa habilidade e não precisa pagar, mano. É isso, além de ter a opção de depósito aqui, é limitado a 2.500 como o outro, tá? Depois eu posso até testar aqui pra ver, mas eu, sinceramente, acho que o mercado e o Instituto de Pesquisa Bananística aqui, Central de Bananas, tá muito acima, tá? Caso você queira usar ele, produção aumentada e produção maior. Novamente, esse de baixo aqui não dá nada de interessante, só coleta fácil e resgate bananas. Não vai fazer diferença na quantidade de dinheiro gerada, então foque aqui em produção maior, porque vai ser muito mais útil pra você, porque ela vai produzir mais bananas. Passando agora pro terceiro, terceiro e último, a gente tem aqui o mercado, o mercado central e o Bolsa de Valores Simios. O Bolsa de Valores Simios sofreu uma alteração recentemente que eu achei bem, né, tá? Bem, né? Bem mais ou menos. A galera fala assim, ah, usa pra coletar, porque agora o Bolsa de Valores Simios, ele coleta as bananas que caem em volta dele de outras fazendas, tá? Então se eu colocar uma fazenda aqui, coloco um, opa, coloco ela bem aqui, aí eu posso colocar uma fazenda aqui e outra fazenda aqui, então eu posso colocar aqui, opa, aí eu vou e coloco a fazenda errada, né, bicho? Coloco aqui o Bolsa de Valores Simios, então quando eu colocar a rodada pra rodar aqui, ó, tá vendo que ela tá coletando, tá ligado? Tá coletando das outras fazendas, mano. Eu posso até aumentar aqui a geração de grana aqui, ó, que é pra ficar melhor pra ver, tá ligado? Colocar isso daqui. Então ela vai coletando as bananas em volta. O raio, infelizmente, o raio desse bagulho é pequeno, tá ligado? Então, sei lá, mano, não sei se vale muito a pena não, tá? Usar só pra isso, beleza? Mas, partindo agora pro restante aqui, deixa eu até tirar isso daqui, ó, tirar esses balões. Partindo pro restante do tiro aqui, mano, a gente vai ter aqui, coleta fácil, que dá, aumenta o raio de coleta das bananas, meio que tanto faz. Resgate bananas, caso você não colete as bananas, elas são pegas automaticamente, mas só vale 10%. Não, só vale 10% não, é o... são coletadas pelo valor quase cheio. A taxa de revenda da fazenda aumenta em 10%, é isso, é isso daqui, tá? Então a gente tem aqui um mercado, a gente tem um mercadinho aqui, que pra mim é uma das melhores opções aí, principalmente quando você tá no começo do jogo, igual eu falei pra vocês, você vai gerar dinheiro automaticamente com ele. Você não vai conseguir coletar, porque ele já se coleta automaticamente, é como se fosse um mercado, mano, ele tá vendendo as bananas ali e coletando dinheiro, ele não tá só jogando, produzindo bananas, beleza? E a gente tem um mercado central aqui, que gera pilha de dinheiro a cada rodada e dá aos navios mercantes mais 10% de receita. Então você conseguir combar mercado central, como já mostrei várias vezes aqui pra você, combar mercado central com os navios bucaneiros aqui, na melhoria de comércio preferencial, navio mercante, comércio preferencial, império comercial, ele acumula até 10 vezes esses valores, é muito, muito interessante pra você gerar muita grana, tá? Você gera muita grana e você também dá bastante dano, caso você tenha aí os naviozinhos, mano, os bucaneiros dão bastante dano, dão um dano bem interessante, tá? Então isso é legal. Bolsa de valores simios aí, ele gera um dinheiro, se não me engano, é 4 mil no final de cada rodada, é uma grana ok, além de gerar grana durante a rodada também. É muito interessante, é uma das que eu mais gosto, tá? Lembrando também, caso você tenha o conhecimento simio ativado, quando você colocar o mercado ao final de cada rodada, você vai ganhar uma vida a mais aqui em cima por fazenda, você soma mais uma vida, e se você colocar o mercado central, você vai ganhar 3 vidas por fazenda, por cada mercado central que você colocar. Se eu não me engano, o bolsa de valores simios continua a mesma quantidade de... a mesma quantidade, mano, deixa eu confirmar pra vocês aqui. Na verdade não, mano, ele aumenta... dá 4 mil de dinheiro no final de cada rodada, 10 de vida no final de cada rodada, então é bastante vida, é bem interessante esse tipo de torre aqui, essa melhoria de baixo é bem interessante pro boss lit, né, mano, que ele vai roubando vida de você a cada rodada. Então caso você esteja no boss, mano, a melhor opção, acho que vocês já viram aí, mas caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo procurando por qual melhoria de fazenda de banana, você vai vir aqui em produção aumentada, produção maior no começo do jogo, isso quando você estiver fazendo um boss, tá? Você vai vir aqui, produção maior, produção aumentada, produção maior, produção aumentada, você vai colocar umas 4, 5 mais ou menos dessa no começo do jogo, lá no boss, e depois vai passar tudo pra mercado, mano, tudo pra mercado, dessa forma é a melhor forma, é a melhor... é a forma mais eficiente de você ter dinheiro, tá? Se você optar pelo caminho de cima, você não vai conseguir dinheiro de forma rápida, apesar de gerar dinheiro, isso daqui custa caro, mano, custa 2.550, acho que ela custa 3 mil e pouco no modo médio, que é geralmente o modo que vem o boss. Então, você vai ter mais dificuldade, você vai demorar muito pra gerar essa fazenda aqui e, consequentemente, vai demorar muito pra gerar mais dinheiro. Então, opte pelo mercado, beleza? Pra finalizar aqui a questão das fazendas, a gente tem também, não menos importante, obviamente, a gente tem a questão do Macacópolis, mano. O que o Macacópolis faz? Já recebi muitas perguntas dessa aqui, inclusive. Absorve todas as fazendas de bananas próximas e sua receita, abrindo espaço para os novos Macacos. E qual que é a vantagem de você utilizar Macacópolis, mano? Além de, obviamente, você liberar mais espaço, você também aumenta a geração de grana que essas torres dariam, tá? Se tivessem sozinhas. Quando você coloca aqui a Macacópolis, a gente vem aqui na Cidade dos Macacos, ela aumenta em 5 mil para cada fazendinha que você colocar do lado dela, tá? O preço Macacópolis. Tá 10 mil aqui, porque tem duas. Se eu colocar mais um aqui, vai pra 15 mil, 20 mil, 25 mil aqui, é isso, né? 25 mil, por exemplo. E qual que é a grana que ela vai gerar depois que a gente colocar o Macacópolis, mano? Ela vai gerar uma caixa de 300 dinheiros aqui em cima, a cada 2 mil que você gastar com a fazenda, tá ligado? Então, sempre que você for fazer um Macacópolis, dessas três aqui, a mais cara qual que é, mano? Instituto de Pesquisas Bananísticas, 16 mil e 500, essa aqui custa 6 e essa aqui custa 12. Isso aqui custa 2,500, 2,550, 2,400 e 2,975. Então, sempre que você for fazer a Macacópolis, o mais ideal é você colocar Instituto de Pesquisas Bananísticas, que é porque é onde você vai gastar mais dinheiro com fazendas e, dessa forma, a Macacópolis vai ser o mais eficiente possível, tá? Lembra sempre de colocar aqui bananas valiosas. Lembrando que a Macacópolis, ela não absorve Tier 5, tá? Não vai absorver central de bananas, não vai absorver simionomia e nem bolsa de valores sim, mas se a gente fizer aqui agora, ela não absorve, tá? Então, fica ligado nisso daí também. Outra dica que eu posso dar em relação à Macacópolis é, antes de você fazer a Macacópolis, você colocar outra fazenda, outra vila aqui perto. Perdão, mano. A gente vai colocar isso daqui, dessa forma. E antes de você colocar aqui essa Macacópolis, você vai vir aqui e colocar negócios sim, simios, comércios simios, Cidade dos Macacos, outro Cidade dos Macacos. Deixa dessa forma. Essa Cidade dos Macacos, o que faz, mano? Aumenta o alcance da influência, geração de dinheiro no alcance e dá um Macaco Dardo grátis a cada rodada. Se você colocar essa outra vila aqui com Cidade dos Macacos antes de fazer a Macacópolis, lembrando que tem que ser antes de fazer a Macacópolis, ela vai aumentar a grana gerada pela Macacópolis também, mano. Isso daí faz você gerar mais grana ainda. Além de você colocar uma vila pra outra vila, você acaba dando mais alcance pra ela. Tá ligado aqui o alcance aqui em cima, onde que tá pegando? Se a gente tirar, olha pra onde que vem. Se a gente colocar a vila aqui de novo, olha pra onde que ela vai lá pra cima, tá ligado? Então, fica ligado nisso daí, porque isso ajuda pra caramba. Ajuda você a pegar mais fazendas possíveis aqui, tá? Mais outras fazendas aqui pra fazer uma Macacópolis bem show. Outra coisa que você pode fazer pra melhorar aqui o Macacópolis, mano, é você colocar isso daqui, uma aceleração. Quando você usa o aceleração em torres que não atacam, ao invés dela aumentar a velocidade de ataque, é o que ela faria, ela aumenta o alcance, tá? Então, quando você coloca aqui, ó, olha o alcance que a gente tem, mano. Tá ligado? Olha a diferença que deu aqui. É um alcance bem absurdo, é um alcance muito bom, que você tenha mais pra você fazer uma Macacópolis bem melhor do que você faria antes, tá? Outra coisa também que você pode fazer é usar o aceleração e o ultraimpulso na própria fazenda. Então, sempre que você utilizar isso daqui, você vai estar aumentando a velocidade de ataque nela, né? Mas não é velocidade de ataque, você só vai aumentar a grana gerada dela, mano. Isso é muito bom, dá uma diferença absurda no final da run que você fizer, tá? Então, fica ligado nisso. Mas o mesmo não vale pra vila, tá? Sempre que você usar isso daqui, ele só vai aumentar o alcance da vila, mas não aumenta a quantidade de dinheiro que geraria nessa vila, tá, mano? Inclusive, se você colocar esse daqui de cima, ele estaca até 10, tá? Esse aqui de cima não, esse aqui do meio, ó, o ultraimpulso, custa um pouquinho caro, mas vale a pena, principalmente se você estiver fazendo uma run longa. Então, se você colocar ele aqui, ó, ele vai aumentando, é... Ele estaca até 10 e ele vai aumentando conforme mais stacks ele tem, tá? Então dá pra fazer um Macacópolis show de bola se você tiver tempo e paciência pra isso, beleza? Guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham entendido aí como funcionam os 3 tiers das fazendas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você teve... Se você tiver alguma dúvida aí em relação às fazendas, deixa aí nos comentários que eu posso ajudar vocês. Se você acha que faltou mais alguma coisa, deixa aí nos comentários, alguma coisa importante, deixa aí nos comentários que eu vou fixar esse comentário aí. Se eu achar interessante, achar relevante, eu vou fixar o seu comentário pra ajudar também as outras pessoas que forem... Que tiverem aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso, guys. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima e fui!